Salve, salve galera, eu sou o Tom, estamos aqui na Queda Livre, chegou a ver mais um amigo meu aqui se jogar do avião Vamos buscar ele, e aí garoto doido, tá amarradão aí já, tá preparado, vamos lá se jogar então? Todo mundo da mole, arregou tudo aí, arregou tudo aí, quem é a galera que veio junto com você aí? Os meus amigos aí, o Marcelo, Sopa, e aí Sopa, tá dando sopa aí? Não, tá de canudinho, amigo lá de Aparquedista, o Quinho lá, e aí Quinho, beleza irmão? É isso aí garoto, vamos fazer o nosso treinamento no nosso simulador da NASA, sentando aprovadamente se joga, legal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A a parção da naia Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Curtiu o nosso passeio aí, mano? Muito bom! Vamos lá! Demorou então! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bozé de super-herói! Vamos lá! 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 Vamos lá!